Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Ivo Cassol. E o nosso tema, a pílula do câncer, você está lembrado? Foi um tema que deu muito debate aqui na casa, né senador? Divide também opiniões e eu queria uma notícia do senhor, eu queria que o senhor relembrasse para quem nos assiste, desse uma notícia de como é que anda esse assunto, porque foi uma tecnologia desenvolvida pelo Brasil, que pode ajudar quem tem problema de câncer e baratear esse tratamento. Não é isso? Com certeza, Tânia. O que é que gera resistência? Desculpe interromper o senhor. Com certeza a alegria é cumprimentá-lo mais uma vez, pela sua oportunidade de se dar aqui para a gente fazer um bate-bola e deixar o nosso abraço para o nosso telespectador e agradecer esse carinho especial que as pessoas têm pela gente. Essa defesa que nós compramos aí a favor da fosfotolamina, a pílula do câncer, foi em defesa da vida. Mas eu fico triste porque, como senador da República, me senti muitas vezes impotente, porque a gente faz trabalho para poder aprovar uma lei como nós aprovamos e tem um tratamento alternativo. E quando você vê uma associação médica, por isso que eu falo que o sistema de saúde no Brasil é podre, quando você vê aí o pessoal roubando dinheiro da saúde, o pessoal teve aqui na casa uma CPI de órtese e prótese, enfim, o pessoal às vezes faz cirurgia sem dever fazer cirurgia, e aí o pessoal fala, mas por que a associação médica brasileira é contra a fosfotolamina? Porque a fosfotolamina custa barato, é 200, 300 reais o comprimido por 30 dias, enquanto o que dá dinheiro hoje é a quimioterapia, a radioterapia, o tratamento convencional que está aí, que eu não tenho nada contra. Eu acho que se já foi estudado isso, foi aprovado, ótimo. O que a fosfotolamina na verdade é? É um marcador de células mortas e o próprio organismo, entendeu, absorve. E aí eu tenho que também parabenizar o presidente Jair Bolsonaro, que comprou essa briga. Ele comprou essa briga lá na Câmara, desengavetaram um projeto que estava parado. Esse projeto veio aqui para o Senado, aprovamos aqui. A presidente Dilma, eu até parabenizei ela na época, parabenizei porque ela aprovou, sancionou. Foi legal, foi ótimo, porque se as pessoas, você, qualquer outra pessoa, que foi diagnosticado com câncer e está fazendo tratamento e tiver um tratamento alternativo, qual é a pessoa que não quer se autoproteger? E não tem coisa pior, gente, do que a quimioterapia. A quimioterapia acaba depois, entendeu? A pessoa diagnosticada com câncer, ela se isola da sociedade, se isola dos amigos, se isola da família. O câncer mutila as pessoas, olha que situação que as pessoas vivem no dia a dia. E ao mesmo tempo, é uma injustiça, é uma injustiça não ter sido liberado. E a Associação Médica entrou no Supremo Tribunal Federal contra essa lei e o Supremo Tribunal Federal teve empate, suspenderam, não teve empate, suspendeu o uso da fosforamina por enquanto. A Anvisa criou tudo quanto é dificuldade, mas a Anvisa aprova o Ivervoy, que custa 240 mil reais, 5 ampola. Quer dizer, remédio caro que tem nos esquemas do laboratório, isso passa, isso é aprovado. Então, eu espero que o presidente Jair Bolsonaro chuta o pau da baraca, bota esses bandidos, esses vagabundos, esses desonestos corruptos que vivem da desgraça alheia, vivem, entendeu? Tentando, até parece aqueles, o coveiro ou o pessoal da funerária, entendeu? Está lá em redor do hospital para ver quem está morrendo para ele poder faturar. Quer dizer, muitos profissionais, tem um muito profissional bom da saúde, mas não tem um muito vagabundo que só está pensando em ganhar dinheiro. Mas eu quero lembrar essas pessoas, amanhã a vítima pode ser vocês. Se não for você, a tua filha, a tua esposa, pode ser tua mãe, pode ser teu pai. Infelizmente, o câncer entra em qualquer família de rico ou pobre, preto ou branco, verde ou amarelo, entra e destrói. E se nós temos um tratamento alternativo, nós temos que ter essa opção. E aí, por isso que eu peço para o presidente eleito, Jair Bolsonaro, que faça essa intermediação junto com o Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, libere a fositolamina, porque essas pessoas possam fazer uso. Alguém vai dizer, mas Ivo, a gente está vindo fositolamina dos Estados Unidos, está vindo aí, entendeu, Filadelfla, sei lá, pertinho de Miami, da região. Por que pode vir de lá e não pode ser produzido aqui? Quando o SUS pode barratar o custo, que são tratamentos absurdos. Aí os hospitais, os médicos querem tirar o custo dos equipamentos de quimioterapia, a terapia que custa 4, 5 milhões de reais, em cima do custo do paciente. Eles não estão preocupados com vocês. Então, acho que eles estão preocupados com quem está diagnosticado com câncer? Não. Eles querem saber quanto vão ter de lucro. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Então, presidente Jair Bolsonaro, o senhor, a sua equipe, por favor, libera essa fositolamina. Nós fizemos aqui audiência pública, nós aqui envolvemos a sociedade, trouxemos aqui depoimento de pessoas. Eu tenho amigos meus que até hoje, Tânia, estão usando em Rondônia e têm ido para casa para morrer e estão bem de saúde. É, teve audiência, muitos depoimentos nesse sentido, a gente assistiu aqui. E lá, eu tenho amigos, pessoas que estão fazendo uso ainda hoje. Estão usando e estão bem. Tem pessoas que estavam com câncer, com nódulo no seio, de 4,7 centímetros, que a médica pediu o que é aquilo, que eles não sabiam como explicar, e eles não falaram nada, e é a fositolamina que estão tomando que tomaram. Então, quer dizer, o resultado é um trabalho que aqui agora a minha irmã, a Jaqueline Cassola, deputada federal, foi eleita, vai continuar essa bandeira minha, vai continuar essa bandeira junto, entendeu, com o presidente Jair Bolsonaro, e eu espero que o presidente Jair Bolsonaro consiga convencer os ministros para que volta a colocar em pauta e apreciar e liberar para a sociedade. Porque a vítima pode ser qualquer um, posso ser eu, amanhã, como podem ser os ministros, alguém da família. Essa doença, o câncer, não escolhe ninguém, nem rico, nem pobre, nem quem tem cargo maior, quem tem cargo menor, qualquer um pode ser vítima dela. Então, gente, bom, mas não vai curar 100%, não tem problema nenhum. Se diminuir o sofrimento e se contribuir e salvar uma vida, já é um resultado positivo. E ainda por cima temos novidades aí, próprios pesquisadores já tem coisa nova. Mas aí se cria dificuldade, por quê? Porque, na verdade, a máquina que dá dinheiro, que faz dinheiro, é o câncer. Imagina se amanhã tiver um remédio ou uma vacina que cura o câncer. O que vai acontecer? Tem muito cara na área da saúde que hoje está rico, as custas da desgraça alheia, vai ter que ir para Juquira, vai ter que roçar. É isso que precisa. O que tem de novidade nessa área? Olha, eu tenho acompanhado os pesquisadores, eles já conseguiram, eu não sei explicar isso aí, técnicamente aí, entendeu? Mesofostolamina, entendeu? Com mesmos... Marcadores, eles já... Não, o que se diz com, vamos dizer, 10 vezes mais potente. Mesmo princípio ativo, mais potente. Mais potente. Como consegue ou não consegue, é só os pesquisadores que podem passar isso. Que podem passar isso. Mas isso é um ganho. E por que deixar esse ganho escapar pelas mãos da gente? Para que não deixar isso aqui ir para o Paraguai, para a Argentina, voltar de novo para os Estados Unidos? Por que não aprovar aqui no Brasil? Por que não aprovar aqui, gente? Então, é um uso alternativo. Qualquer paciente com câncer, que está fazendo o seu tratamento, com quimioterapia, radioterapia, ou qualquer outro tratamento convencional que existe, mas também se quiser fazer um tratamento alternativo com a fosostolamina, gente, por que não? É um direito que a pessoa tem, está na Constituição, direito à vida. E estão tirando o direito à vida. Estão tirando o direito à vida. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Senador, falando em tema de saúde, o senhor também tem um projeto tramitando na casa que tem como objetivo baratear medicamento para as prefeituras, não é isso? Com certeza, Tânia. E saio decepcionado. Por quê? Saio decepcionado porque, infelizmente, aqui nessa casa não anda nada. Só anda, como eu sempre tenho falado, quando a água bate na bunda. Quando tem alguma manifestação, tem alguma pressão, o pessoal fala, olha, as prefeituras compram remédio. Por que que nas prefeituras não tem remédio? Porque muitas vezes na Santa Casa já é diferente, também não tem medicamento. O dinheiro é curto. O valor que o SUS paga para o tratamento de saúde é pequeno. Mas a partir do momento que o governo federal acaba com essa farra, que o laboratório, o fabricante de remédio, o material penso, então, de material utopédico, o fabricante vende para uma grande distribuidora que, quando ele vende para uma grande distribuidora, a grande distribuidora já aumenta 100% o comprimido. Se o comprimido custava R$ 1,00, a grande distribuidora já está vendendo a R$ 2,00. Essa grande distribuidora vende para uma outra grande distribuidora na região que aumenta mais 50%, vai para R$ 4,00. A exemplo, eu era prefeito, governador, eu comprava remédio da FURP, da Fundação de São Paulo. Enquanto eu pagava um comprimido lá na FURP, R$ 10,00, o mesmo comprimido na farmácia custava R$ 1,00. Olha o preço, a diferença que tinha. E esse projeto não andou aqui nessa casa. É o lobby, é o lobby dos laboratórios, é o sistema podre que tem na saúde brasileira. O presidente Jair Bolsonaro, se quiser pegar o meu projeto e fazer uma medida provisória e colocar, e com isso, todas as prefeituras, se tem um preço básico, se tem um preço para os grandes laboratórios, para a grande distribuidora, por que esse mesmo preço não pode ser praticado pelas prefeituras? E as prefeituras pegar carona e pegar direto, entendeu, dessas grandes distribuidoras, acaba o esquema de propina. Por que acaba o esquema de propina? Porque muitas das prefeituras do Brasil, que o cara está comprando medicamento, tem que dar propina para o cara da prefeitura, ou para o cara da licitação, ou para o cara do financeiro, ou para o empresário que está comprando, está dando propina para ganhar a licitação. Se comprar direto dos laboratórios, o laboratório é obrigado a fornecer para as prefeituras no mesmo preço para essas grandes distribuidoras. Um comprimido que custa R$ 1,00, que você compra na farmácia por R$ 5,00, você vai pagar R$ 1,00. Quantas vezes mais medicamentos você pode botar na prateleira do hospital da sua cidade? Do meu estado ou do seu estado? Quantos remédios podemos botar mais? Aqui no Distrito Federal, Brasília, falta tudo nos hospitais? Por que isso não pode ser implantado, entendeu, a nível nacional? Meu projeto não andou. Por quê? Porque o sistema podre de saúde do Brasil, aonde os laboratórios, as fábricas fazem parte, vergonhosamente, e quem está pagando a conta somos nós. Enquanto você, meu amigo, minha amiga, na nossa cidade brasileira, precisamos, às vezes, um comprimido e não temos. Simplesmente, pode ser até um comprimido para dor de cabeça, como também um antibiótico. E muitas vezes, a prefeitura não tem para poder comprar. Então, sinceramente, esse projeto é um projeto que o próprio presidente Jair Bolsonaro pode pegar e fazer a primeira medida provisória e colocar ela na prática e acabar essa fara desses bandidos que tem aí roubando dinheiro público, especialmente na área da saúde. Senador, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez. E o nosso telespectador que nos acompanha. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, é uma ligação gratuita. 0800-61-2211. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico. senado.leg.br.tv Até a próxima.